Olá, boa tarde! Hoje eu vim trazer para vocês um copo de leite a pedido de uma seguidora que acompanha meu trabalho, tá? Ela solicitou que eu fizesse esse copinho de leite para estar colocando aqui no canal bem pausadamente para que ela possa aprender. Então, para fazer esse copo de leite, eu separei uma cartela de filha única, vou estar utilizando a tinta branca da Naturicolors, vou estar utilizando a Rústico, também da Naturicolors, amarelo Cadmium da Corfix, da Decorfix. Para as folhinhas, eu vou estar utilizando esse verde aqui, ó, que foi uma misturinha que eu fiz, que eu coloquei verde oliva, laranja e um pouquinho de amarelo, tá? Vou estar utilizando para os contornos da folha, essa mistura de xadrez preto com a tinta rústico e os pincéis que eu vou estar utilizando será esse reto, tá? Ele é um pincel importado, ele não tem nome e vou estar utilizando esse filete para fazer os acabamentos, pistilho e tudo mais, que é daquele kit que eu já comentei com vocês aqui no canal, quem me segue, quem me acompanha aí sabe, que é o kit que eu utilizo, que tem essa pontinha do cabo aqui rosa, tá? Também é um pincel importado. Então, para iniciar, nós vamos fazer a matização do branco com um pouquinho do rústico, lembrando, essa cor rústico, ela pode ser substituída por outras cores. Aqui eu estou usando ela porque ela vai dar a profundidade do meu copo de leite. Para isso, eu vou estar colocando aproximadamente 80% da cor branca e só a pontinha de rústico, para dar essa profundidade. Aí vocês poderiam estar substituindo essa cor, tanto pelo rosa, pelo marrom, pelo toffe, vocês poderiam também substituir pelo cinza e entre outras cores que é só para dar essa profundidade mesmo, tá? Aqui eu vou matizar até o tom ficar bem claro e aí eu vou fazer o seguinte movimento aqui, ó. Aqui, basicamente, movimento de folha. Eu não vou fazer um copo de leite muito grande, então, vocês que são iniciantes podem fazer a seguinte marcação. Com o pincel um pouco inclinado, uma marcação aqui, uma marcaçãozinha no meio e outra na mesma direção aqui no lado, ó. Três marcaçãozinhas, que vai facilitar você se orientar aí aonde você vai começar o traço. Você vai subir reto. Movimento de folha. E você vai virar o cartão para fazer... Deixa eu subir mais aqui, que ficou faltando uma pontinha. Agora sim, aqui você vai fechar aqui a parte do seu copinho de leite. Vem com a pontinha do pincel de toca-tinta mais escura, faz esse preenchimento do meio aqui e vamos fazer a parte de baixo. A mesma coisa. Você vai pegar o seu pincel, vai colocar ele aqui e vai parar aqui. Você vai determinar o tamanho que você quer do seu copinho aí, tá? No fechamento da sua flor. Com a mão bem leve. Ó, basicamente, nosso copinho de leite já está pronto. E agora eu vou fazer o outro lado. Agora, para dar a segunda demão, nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos inicialmente. O mesmo movimento. Sempre passando por cima da primeira demão. Para que o trabalho fique com um bom acabamento, tá? Agora, nós vamos fazer as folhinhas, tá? Eu não mostrei a matização, porque o vídeo não fica tão extenso. Mas eu utilizei aquele verde com pontinha de branco. Aí eu venho e faço uma folhinha pequena aqui. É o mesmo movimento que nós utilizamos para fazer o copinho de leite. Se vocês observarem aí, é o mesmo movimento, ó. Só que da folhinha você faz ele menorzinho, tá? Olha aqui as folhas que vocês podem estar colocando onde vocês acharem que ficaria bom. Espera ser capa da segunda demão. Agora nós vamos dar a segunda demão nessa folhinha, tá? É muito importante que nós não deixamos de dar a segunda demão em todos os processos que nós fizemos nas nossas flores. Flores ou o trabalho que foi feito aí, tá? Porque isso aqui é um acabamento que nós damos para o trabalho, para que ele não fique com aquele aspecto transparente, translúcido, a não ser que seja um modelo que você queira que fique com esse efeito. Caso contrário, nós temos que fazer segunda demão para que fique um acabamento perfeito aí, certo? Então, agora, enquanto as nossas folhas secam para fazer o contorno, nós vamos fazer o pestilho. Para fazer o pestilho, eu vou estar utilizando aquele amarelo cládeo que eu passei para vocês no início. O pincel filete. Eu vou vir aqui, ó, na minha tinta, vou pegar o meu pincel e vou deixar uma bolinha de tinta na ponta, ó, bem carregadinho. Eu vou encostar aqui dentro, sem passar para a parte da flor. Vamos encostar e puxa. Certo? Mesma coisa do outro lado, só que nós vamos fazer na posição inversa. Ó, eu vou até virar o meu cartão de ponta cabeça para facilitar para mim o traço. Eu encosto aqui, ó, tá? Ó, se vocês observarem, a minha tinta amarela não está por cima da boquinha do copo de leite. É como se ela estivesse dentro, saindo de dentro para fora, ó. Eu encosto ali, aperto e puxo, tá? Aqui ficou mais curto, então eu venho aqui e dou uma rodinha. É isso. Se você quiser menor, você faz menor. Agora, com o próprio rústico que eu utilizei para fazer a profundidade do meu copo de leite, com o pincel bem descarregado, eu vou vir aqui e vou fazer bolinhas bem pequenininhas. Quanto menor essas bolinhas aqui forem, melhor, mais delicado, mais com aspecto de realista o seu copinho de leite vai ficar, tá? Você vai fazer isso dos dois lados, caso você queira. Esse aqui também é opcional, mas dá um charme todo diferente aí no seu trabalho. E agora, nós vamos fazer um traço livre aqui no nosso copo de leite. Eu vou usar o branco, um pouquinho diluído, tá? Ó, só tinta branca. Eu vou vir aqui e vou fazer só o contorno do meu copo de leite. Só o contorninho. Um pelinho aqui. Só para dar acabamento na... Se você preferir, pode fazer antes de colocar o pistinho, tá? Se você achar que fica mais fácil. Ó, só esse detalhe já faz toda a diferença, meninas. Olha a diferença deste para este. Então, assim, no nosso trabalho, tudo que nós possamos colocar de detalhe, para dar acabamento, para fazer um diferencial, é bem-vindo. Porque o trabalho artesanal, ele é feito, basicamente, ele é todo de detalhes, todo de traços, cada um tem o seu. Então, assim, é muito importante que você tenha aí o capricho, o carinho de fazer todo o acabamento necessário para um bom resultado aí do seu trabalho, tá? Ó, prontinho. Agora nós vamos fazer o contorno para finalizar o vídeo. Com o pincel filete bem fininho, eu vou fazer aqui, ó, o contorninho das folhas. Vocês podem estar usando aí o xadrez puro, vocês podem estar usando o que vocês gostam já para estar fazendo os contornos das folhas. Eu, geralmente, utilizo essa misturinha que eu falei para vocês, que é o xadrez comum junto com o ústico, tá? A tinta rústica da Naturicombers. Na minha partilheira de tinta, aqui não pode faltar essa tinta rústica, porque, para mim, ela é assim, ela é coringa. Eu uso para fazer contorno de cartum, eu uso para fazer contorno de folhas, eu uso para dar profundidade. Eu uso muito a tinta rústica, essa cor. Então, basicamente, o nosso copinho de leite está feito. Aí, agora, nós vamos puxar os fiozinhos aqui para dar um charme. E nós podemos fazer uma mini margaridinha aqui no pé do nosso copo de leite, ó, desculpa. Nós colocamos um pinguinho amarelo. E vamos colocar pinguinhos brancos em volta. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do livro. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Me sigam lá no Instagram, para ficar por dentro das novidades, para ficar por dentro de todos os modelos que eu estou postando. Viu o modelo que você quer vídeo? Deixe aí seu comentário. Faça que nem a Edna Sabino, que pediu esse modelo aqui para mim. E eu gravei com todo carinho do mundo. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado do nosso copinho de leite, ó. Tá vendo que ele não tem aspecto de transparência? Porque nós demos mão e demão em todos os processos. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo.